Zagallo ganha estátua de cera no Museu da Seleção. Obra retrata o tetracampeão em 1998, a época da última Copa em que ele dirigiu a Seleção. Assista agora em Últimas Notícias O ex-trenador e jogador Mário Jorge Logo Zagallo foi homenageado nesta quinta-feira, 20, com uma estátua de cera no Museu da Seleção, que fica na sede da CBF. Na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O Velho Lobo foi reproduzido em sua aparência na Copa de 98, na França, última em que dirigiu a Seleção Brasileira. Zagallo, que tem 91 anos, é o único tetracampeão da Copa do Mundo 2 como jogador, uma como treinador e uma como coordenador técnico. Segundo reportagem do GE, a obra pesa 30 quilogramas e foi feita em Londres, no mesmo ateliê que produziu as estátuas de Marta e Pelé. Foram cerca de dois anos de produção, com 26 artesãos envolvidos. Zagallo cedeu o próprio óculos e agasalho da Seleção Brasileira para a confecção. Compareceram à inauguração outros técnicos que já passaram ou estão na Seleção, Parreira, que trabalhou com Zagallo na Seleção em 1994, e o atual comandante da equipe nacional, Tite. Abre aspas. Eu vou te ver levantando o caneco. Fecha aspas. Disse o Velho Lobo ao atual técnico da Seleção. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho